O domingo estava agradável e o céu nublado em Limeira, bom para o pessoal que gosta de participar das provas de corrida de rua e que estiveram presentes para a vigésima corrida José Carlos da Silva, mais conhecido como Fumaça. O evento contou com a participação de atletas com idade a partir de 15 anos, sem limite de faixa etária. A corrida também teve um atrativo a mais, que foi a disputa da sexta etapa do campeonato de Masters. É por isso que o domingo estava alegre, por proporcionar a integração dos jovens com os mais experientes. Os corredores estavam concentrados e se aqueciam para um bom desempenho durante a prova. O que você acha da integração entre essas pessoas? Ah, eu acho muito bom pela parte dos jovens, que afasta bem das drogas, essas coisas. E dos idosos também, porque tem muito idoso, depois fica velho, fica parado assim. Se vem correr assim, mantém os ossos fortes, já está experiente, já, continuando treinando. Para ilustrar o evento, a banda marcial do Menino Patrulheiro deu aquele toque especial momentos antes do início da prova. Tudo para estimular aqueles que seriam os protagonistas da festividade. Depois da apresentação da banda, os atletas ficaram esperando o início da prova. O jovem fala como foi esperar o dia da corrida. A ansiedade era normal, sabe como é, coisas de atleta. Bom, a expectativa está muito grande, não dormi direito quase, por causa da prova, fiquei pensando nela. E eu vim aqui para dar o meu melhor, vim fazer o que eu tenho, o que eu treinei, fiz de tudo. E estamos aí, vamos lá. Prestigiar o evento junto com os filhos, traz a esperança de que ainda vale a pena unir os laços afetivos e o esporte contribui para que isso aconteça. É importante que as crianças prestigiam esses eventos, né, para que no futuro eles possam estar contribuindo também, né. Ter o privilégio em assistir a corrida em frente de casa não é algo que se pode deixar passar batido. Você acha que o domingo fica mais alegre com a promoção de atividades como essas? Com certeza, eu acho que é legal que tem gente de todas as idades, é um exemplo para a gente, né. Fica bem mais alegre sim, ainda mais na frente da nossa casa, a saída, a chegada na frente de casa, fica mais alegre sim, todo mundo sai para ver, todo mundo quer ajudar, quer curtir, acho que é legal sim. É um divertimento para a cidade, para a gente, né, para ver, é muito lindo, muito lindo mesmo. Fumaça acredita que é importante promover atividades esportivas nos bairros da cidade. O projeto de bairro na cidade de Limeira é muito importante, é uma prova por mês em cada bairro. Nós não esperamos o menino vir no centro para treinar, porque muita gente não tem passe, o pai não tem condições para vir. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lá no bairro, levamos tudo, a prefeitura dá a medalha, o suco, e nós entramos com o trabalho, com a cooperação dos voluntários. Isso que é importante. Várias pessoas que estão correndo hoje aqui, é corredor de bairro. Então, aqueles bairros que se interessam, tem de nos procurar. Nós vamos continuar fazendo, e mais e mais, porque esse pessoal precisa. Senão, o que vai acontecer? É, vai aumentar a droga, vai aumentar a desavença familiar, e nós não queremos isso. O senhor acredita que deveria acontecer com mais frequência essas corridas de rua na cidade de Limeira? Todo fim de semana seria bom. Ainda mais incentivo para o povo. Infelizmente, eu tenho um bem por mês aí. E o senhor tem pique para correr todos os finais de semana, se vier a acontecer isso? Vamos embora, tranquilo. Treino uma hora por dia, trabalho o dia inteiro, a tarde treinando. 50 e 9, a canela está boa. O atleta de Sumaré fala como será o comportamento durante a prova. A estratégia é sair bem calmo no começo, conhecendo o percurso primeiro. Já sei que os últimos quilômetros, a nossa subida é bem intensa, então, é guardar energia para a parte final da corrida. Antes da largada, um gesto de liberdade foi ilustrado quando os pombos foram soltos. Se tinha atletas que partiram em busca da vitória, já outros queriam apenas quebrar os próprios limites e conseguir completar a prova. O pelotão das mulheres foi o primeiro a partir, e logo de cara, uma subida para testar se realmente elas estavam preparadas. Na sequência, a corneta é acionada e os homens seguem o mesmo trajeto. A rua estava repleta de pessoas. Foi bonito ver tanta gente no mesmo lugar. Durante o percurso, dava para ver que o cansaço seria inevitável, e até a forma de correr mudou. Teve atleta que preferiu ir descalço mesmo. Dizem por aí que na descida todo santo ajuda. Parece que esse ditado realmente é válido. Veja como eles aumentaram a velocidade. Depois de alguns quilômetros, começa a aparecer aquele que seria o vencedor. O nome dele, Samuel Nascimento, atleta de Limeira. Mas não foi fácil manter a primeira colocação. Logo atrás de Samuel estavam dois concorrentes famintos pela vitória. Um pouco mais distantes, vinham os que queriam concluir a prova, mesmo estando exaustos. Linha de chegada preparada. Tudo pronto para receber o campeão na categoria geral masculina. E lá estava chegando ele. Samuel consegue manter a liderança e leva o nome de Limeira ao primeiro lugar no pódio. Na chegada, cada atleta recebeu uma medalha pela participação na corrida. Fora o kit de suplementação alimentar para repor as energias gastas durante o trajeto. No feminino, o título também ficou para Limeira. A experiente corredora Andréa Celeste comemora a vitória que teve um gosto de superação. Eu fico muito feliz de estar podendo vencer aqui em Limeira. E essa vitória agora, nesse momento, é importante para mim. Porque tem pouquíssimos dias que eu acabei de perder minha mãe. Então, assim, eu não estava tendo muito incentivo psicológico para treinar. Então, essa corrida veio, assim, me mostrar que eu posso ainda fazer alguma coisa. Correr bem. Então, essa vai ser a minha primeira prova de incentivo para mim. Não só na minha vida, mas, no geral, quem pratica esporte começa a ter uma nova visão do mundo, né? Valorizar mais as coisas, respeitar as pessoas. E quanto ao esporte para a minha vida, hoje eu sobrevivo do esporte, né? Assim, eu me mantenho do esporte. Eu tenho um filho pequeno. Ele se sustenta através de mim e eu através do esporte. Isso é uma importância para todo mundo, porque eu acho que em vida você pode participar. Em um momento, é a família que, muitas vezes, nem gosta da pessoa que vem representar. Então, eu acho que todo mundo devia fazer isso. É prestigiar, homenagear a pessoa que merece. Eu não sei se eu mereci, mas é homenagear em vida. Porque isso é o importante. A pessoa que está em vida, ele está sentindo. Ele tem mais força para trabalhar, para ajudar outras pessoas. Eu queria agradecer aos amigos e a Deus para a gente estar aqui mais uma vez. As corridas de rua estimulam principalmente os jovens, que encontram a possibilidade de viver no esporte. Para mim, é um grande sonho ser um atleta profissional, correr pela seleção brasileira, representando o nosso país. Eu me inspiro também nos caras que treinam com a gente, lá o Samuel. Aí, que eles treinam com nós e são da seleção. Olha só o exemplo dessa mulher. Ela prova que não existe limite de idade para praticar atividades físicas. Bom, para mim é o seguinte. Eu comecei na caminhada, hoje eu estou na corrida. Me sinto vitoriosamente feliz, porque eu sinto que a minha saúde é outra, a minha exposição é outra. E eu acho que quem não começou, está na hora de começar, porque vale a pena. Vale a pena, é muito gostoso, muito gostoso. Estou lá com o meu troféu, com as minhas medalhas. Quando eu olho assim, para mim, é um prazer na minha vida. Deu começar do nada e já estou aonde eu cheguei. Para mim, é maravilhoso. Samuel sai feliz por ter conseguido mais uma vitória na carreira, que ainda só está começando. O terceiro é o quarto ano que eu venço essa prova. Mas esse ano, por fato, da minha família inteira estar aqui, e de alguns fatores aí, que não está treinando muito legal, esse ano para mim foi um ano excelente ter vencido essa prova. Uma prova maravilhosa, que a Fumaça realiza todos os anos aí, né? Para mim é gratificante estar participando dela e vencendo também, né? Qual foi a parte mais difícil da prova? Ah, então, assim, como eu cheguei já atrasado, não deu nem tempo de aquecer direito. Eu aqueci na prova mesmo. Senti mais ou menos no começo até o meio. Daí, do meio para o final já, aí deu para evoluir bastante, deu para competir. Competir não, o pessoal começou a ficar, né? Daí eu comecei a crescer sozinho e consegui fechar a prova com o tempo excelente aí, o tempo que eu estava querendo fazer mesmo. A cena mais emocionante do dia estava por vir. Quando o Nilson Roberto cruzou a linha de chegada, cada torcedor vibrou como se estivesse eles próprios completado a corrida. Como é ver o filho participar das provas de corrida de rua? Ah, é legal, né? É uma superação. Ele tem incentivo até para a gente que não corria, né? Comecei a cobrar aqui, três corridas, né? Que eu corro com você. Ajuda a gente também, né? É uma superação que ele tem por ele mesmo, né? Depois da prova ser concluída, os atletas receberam as premiações e os olhos de cada um deles revelaram muito mais do que qualquer tipo de palavra.